Hey pessoas, como vocês estão? Começamos mais um Aperto to Play, afinal gente, sou o meu programa de games desse centro-oeste. Ai gente, eu posto pra mim mesmo porque eu sou dessas. No programa de hoje vamos entender como funciona o trabalho de um desenvolvedor de jogos eletrônicos, como que está o mercado, afinal a gente percebe o quanto é nítido. O que a gente percebe o quanto é nítido? A gente observa bem como esse mercado tem sido promissor e tem atraído vários olhares, principalmente dessa nova geração que tem interesse em atuar neste cenário. Então sem mais delongas, bora para o nosso drop de notícias. Era pra ter ido pro lado, né? E claro, pra gente startar aqui com o drop de notícias, porque hoje a nossa entrevista, gente, tá super da hora, vocês não tem noção o quanto. Bora entender aqui rapidinho como que tá o mercado brasileiro quando se trata em desenvolvedores de jogos? Segundo a pesquisa da indústria brasileira de games, lá de 2022, atualmente há mais de mil estúdios de desenvolvimento de jogos no país. Um aumento significativo de 169% em relação a 2018, quando o Brasil contava com 375 empresas no setor. Bom, como vocês viram, é um mercado que vale muito a pena, afinal faz parte das novas e futuras profissões e muitos jovens hoje em dia sonham em atuar no cenário dos jogos eletrônicos. Lembra que antigamente era muito aquela coisa, ah, eu quero ser jogador de futebol. Hoje não, hoje os jogos eletrônicos abraçam diversas vertentes, pois afinal não é só o esporte, isso é muita coisa ali por trás. E principalmente aquele jogo da hora que você tá jogando, com certeza tem um cara, ou uma equipe, um time, várias pessoas incríveis pra desenvolver esse jogo. Então, sem mais delongas, eu chamei o Bravo pra falar sobre esse assunto, que tem local de fala, tem propriedade também, e tem uma super empresa que tem um lançamento de jogo chegando aí na área. Então vamos com ele, o Eni Soares. É isso mesmo, pessoal. Quem está aqui comigo pra falar com propriedade, porque domina o assunto, é o Eni Soares. Eni, seja bem-vindo aqui ao Aperto Play. Obrigado, Ananda, obrigado, pessoal. Eu que agradeço por estar aqui, por poder conversar com vocês e falar um pouco mais desse mundo de game dev e games, né? E o Enis, você tem uma jornada incrível, um trabalho maravilhoso, a gente sempre tá se esbarrando nos eventos por aí, nesse universo gamer, principalmente Brasília, Goiânia, quando a gente mais se encontra. E já que estamos falando sobre desenvolvedores índios, desenvolvedores de jogos eletrônicos, eu pensei, o Enis vai ter que vir aqui pra falar sobre esse assunto. Então, pra gente estartar, quem é o Enis Soares? Como que começou, Enis, a sua jornada pela criação de jogos eletrônicos? Foi algo que você já pensava quando era criança? Ou você desenvolveu isso na adolescência? Conta pra gente. Então, desde pequeno eu sempre fui muito curioso, sempre quis saber como as coisas funcionavam, e com jogos não era diferente. Então acabou que essa minha curiosidade, no decorrer dos anos, se tornou uma profissão. Desde pequeno, sempre quis saber como os jogos eram desenvolvidos, e quando eu tive a oportunidade de desenvolver meu primeiro jogo, através de uma ferramenta que hoje já é antiga, mas pra galera que começou há alguns anos atrás, como eu, se identifica também. E desde lá, eu nunca mais larguei a área e comecei a estudar, a me aprimorar, e sempre me atualizar. Porque essa área de desenvolvimento de jogos, ela está em constante evolução. Hoje a gente tem novas ferramentas surgindo, novas tecnologias, hoje temos até o advento das inteligências artificiais, que vem sendo utilizadas em desenvolvimento de jogos também. Então a minha jornada com game dev começou quando eu era ali um pré-adolescente, e sigo até hoje com uma carreira voltada tanto à produção de conteúdo, quanto de ensino, e bem como hoje eu possuo meu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos. E o Enes, teve algum momento que foi muito desafiador durante essa sua trajetória, que você pensou em desistir, em abrir mão, antes de você alcançar o que você tem hoje? Na verdade, em vários momentos, sendo bem sincero, eu passei algumas dificuldades, né? Mas o meu desejo em viver de jogos, ele era tão forte, e não vou dizer que eu nunca pensei em desistir, mas todas as vezes que eu pensei, que eu fiquei um pouco chateado com alguma coisa e tal, eu sempre tentava vislumbrar no futuro, né? Eu sempre sigo aquela, uma frase que é a seguinte, eu quero saber o que vai acontecer se eu não desistir. Então todas as vezes que eu pensava em desistir alguma coisa do tipo, eu não, vou seguir aqui porque eu sei que a consistência leva ao sucesso, né? Então, pô, e isso voltado ao ensino, né? Quando eu comecei a ensinar a galera, tinha muita dificuldade, né? Eu não tinha hábito de olhar para uma câmera, não tinha hábito de conversar, igual a gente está conversando agora na internet, com outras pessoas e tal. No meu estúdio, atualmente, onde a gente passa por dificuldades financeiras quase que o tempo todo, porque é o nosso primeiro projeto comercial que a gente está desenvolvendo, então a gente ainda não chegou a lançar um game com esse estúdio, com esse estúdio, é o primeiro projeto que eu estou desenvolvendo junto com essa galera. Então a gente não chegou a lançar, então a gente passa por algumas dificuldades e tal, mas a gente vem colhendo tanto feedback positivo, que isso nos motiva a seguir em frente, eu tenho certeza, que depois que a gente lançar o game, vai acontecer o que aconteceu, com a parte de ensino, onde eu tive a dificuldade no início e hoje eu já consigo me manter bem, eu já consigo, a gente já tem milhares de alunos e tudo mais, a mesma coisa eu tenho certeza que vai acontecer quando a gente lançar o nosso game, né? Que vai ser, a gente tem uma comunidade muito grande esperando e tal, e a gente espera que seja um sucesso. Ah, eu acho que até sei, é aquele game que eu vi, o ursinho, que é tipo um tubarão? É esse mesmo? Tubarão, tem um tubarão para todo lado. Ai, que demais! Então já já a gente fala dele, porque é bom para a gente falar sobre o seu estúdio, né? Como que você decidiu em algum momento ali da sua vida que você pensou, não, agora eu vou criar o meu próprio estúdio? Essa foi a grande virada de chave quando você viu, não, agora de fato eu estou trabalhando com o que eu sempre amei. Então, quando eu entrei para a área de ensino, ainda em paralelo, eu sempre tive a vontade de ter o meu próprio estúdio, até porque, quando eu comecei, quando eu era um entusiasta da área lá, quando eu era pré-adolescente, né? Há muitos anos atrás, eu sempre tive esse desejo desde quando eu comecei na área. Então, eu sempre quis ter o meu próprio estúdio, criar meus próprios jogos e tal. Eu cheguei a trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, prestando serviço para outros estúdios, como programador, até como artista também, no início da minha carreira. Mas eu sempre tive a vontade de ter algo meu, porque o que me encanta nos jogos indie é a liberdade criativa. Então, para mim, por mais que eu trabalhe para algum estúdio indie, trabalhe para algum outro, um estúdio maior, com o desenvolvimento de jogos, eu sempre tive a vontade de criar alguma coisa minha, alguma coisa que me desse essa tal liberdade, né? Então, chegou um momento que eu falei, pô, eu vou criar o meu próprio estúdio agora, porque eu já acho que estou maduro o suficiente, né? Então, juntei com alguns alunos meus, que eu chamei, convidei eles para fazerem parte desse estúdio. E a gente está aí, já há aproximadamente três anos, desenvolvendo o nosso game em questão. Então, o estúdio veio, sim, de uma vontade, de um sonho que eu sempre tive de desenvolver jogos. A gente já está finalizando esse game em questão agora, e já temos vários outros planejados aí, que virão, com toda certeza, no futuro próximo. Então, vamos falar sobre esse game? Conta para a gente qual é o nome do jogo, do que se trata, como que ele vai ser, e também se já tem uma data de lançamento oficial para a gente já poder garantir e poder estar jogando também. Perfeito. O nome do jogo é Cyber War New City. O objetivo é bem simples, você controla uma espécie de Android que toda vez que morre dentro do game, ele renasce e você tem que tentar levá-lo mais alto que você conseguir, subindo os andares de um prédio. Então, você sempre começa lá embaixo e quando renasce, você tem que tentar subir. O jogo é muito baseado... É um roguelite, né? Então, é muito baseado nessa questão de você tentar novamente, por isso que você vai acabar provavelmente morrendo várias vezes e voltando várias vezes, só que toda vez que você volta, você vai voltar mais forte, porque você vai coletar alguns itens e tal para poder se aprimorar. Então, a ideia base do game é essa, né? O nome do jogo é Cyber War New City e está sendo desenvolvido pelo meu estúdio de nome Cyber Monkey Studios. Deixa aí as suas redes sociais, o seu site para a galera estar acompanhando o seu trabalho, também para quem deseja assistir os seus vídeos no YouTube e também fazer aquela aula já para começar ali no mercado e começar bem. Para quem quiser seguir o meu trabalho e conhecer mais, tanto da minha vertente como produtor de conteúdo, onde eu todo dia estou falando sobre o assunto, quanto também dos nossos custos que a gente possui, é só procurar pelo CRI Seus Jogos, tá? Em todas as redes sociais é fácil de encontrar e ali você consegue ter acesso, tanto a CSJ Digital, que é minha empresa, onde a gente tem hoje mais de 20 mil alunos, a gente tem mais de 15 cursos de todas as áreas de desenvolvimento de jogos, então a gente consegue atender você no que você quiser aprender, no que você precisar, né? E também você consegue me acompanhar de todas as novidades, consegue acompanhar como está o mercado hoje, porque eu sempre estou falando sobre isso, né? Então é só seguir lá no arroba CRI Seus Jogos. Tá aí o N Soares para o Aperte Play. E aí, meu player 2? Então, para quem não lembra, eu sou o Lucas, estagiário aqui do Sistema Sagres de Comunicação e eu estou aqui agora com um quadro só meu. Eu posso parecer um pouquinho coração de pedra, mas de verdade eu estou muito feliz de estar aqui. Mas agora, objetividade. O que eu vou falar hoje? Games Mobile, chama-se Monument Valley. Aí você me pergunta, que tipo de jogo é? É um jogo de puzzle. Até aí também é até um questionamento, assim, nossa, um game de puzzle? O que tem demais nisso? Olha, Confia na Cal, é um jogo, guardadas as devidas proporções, é um jogo excelente para o mobile. A trama segue uma personagem chamada Aida, uma princesinha que deve solucionar os enigmas óticos e geométricos, ditos impossíveis, para avançar nas fases. Eu já aviso que é uma aventura curta, cerca de uma hora de gameplay, mas que vale 100% a experiência, tanto pela lógica, quanto pelo sensorial, que é muito estimulado com vibrações, à medida que você vai movimentando. E também tem, claro, a trilha sonora, que assim, sabe, magnífica. Outro ponto de destaque da aventura é a presença de um mascote pouco convencional, que é um bloco amarelo, que muitas vezes acompanha Aida pelas fases. E ele é crucial para finalizar certos estágios. Digamos que o universo de Monument Valley, ele tem toda uma poética que é própria dos jogos indies, cheio de uma identidade que, às vezes, nem jogos de grande estúdio tem. Aliás, um outro jogo indie que explora essa temática de jogo com perspectivas óticas é um que se chama Fez, F-E-Z. Mas ele é um game para a gente explorar em um outro momento. Para fechar, a experiência que o jogo traz é de uma calma, de uma leveza, que chega a acalmar o coração. A única coisa que destoa disso tudo são os corvos que a gente encontra no meio do caminho e que são quase insuportáveis. Mas eles têm uma utilidade em certos momentos. Parece até um pouquinho com algumas coisas da vida, né? Que chegam a ser chatas, mas que não tiram o brilho de viver. É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa indicação. Arrivederci. Vocês viram a estreia do Lucas! É isso, gente. O Lucas agora faz parte aqui do Aperto Play. Ele também é um apaixonado nos jogos eletrônicos, animes, esse universo geek que a gente tanto ama. Ele estará presente agora e se depender de mim em todas as edições. Lucas, seja bem-vindo ao Aperto Play. É uma honra ter você aqui com a gente. E hoje o Aperto Play fica por aqui, gente. Eu sei. É um momento muito triste das nossas vidas. Eu concordo. Ai, como eu sempre falo, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né, gente? Porque nunca se sabe. Eu tenho que manter um programa aqui pra vocês. Hoje eu fico por aqui e eu agradeço demais a todos vocês que acompanharam pela TV Sagres no canal 26.1 e também toda a galera aí na região metropolitana e também em Goiânia. Eu troquei tudo, não foi? Mas eu tenho certeza que você entendeu porque eu confio em você. E também a galera de Três Marinhas, Minas Gerais. Muito obrigada. E não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais. O meu Instagram arroba NandaLeonel e também o canal do YouTube do Sistema Sagres. Sistema Sagres. Cara, que gênio. É desse jeito que eu vou zerrar o programa porque deu uma bugada. Mas é sobre isso e tá tudo bem, gente. E eu espero vocês na próxima edição. Tchau! Tchau!